Boa tarde, gente. Tô aqui naquela loucura de mãe. Eu tentei aparecer mais cedo aqui pra vocês, mas era impossível, gente. Tava uma correria e eu já tô aqui no Poupa Tempo. Vim tirar minha segunda via do RG. Quase cheguei atrasada, mas deu tudo certo. Eu encontrei uma preciosa aqui já, dona Margarida. E o filho dela já vieram me dar cheiro. Eu amo encontrar com vocês, gente, na rua. Essa senha aqui que não chama nunca, gente. Isso porque é preferencial. Agora eu tô mais rápido. Já passei lá, agora é só tirar a foto. Tô guardando a minha senha aqui de novo. E eu acordei, tomei só um copo de suco, gente. Não comi nada ainda. Tô morrendo de fome. Agora que bateu a fome, né? Porque na hora da correria a gente nem sente nada. Aí eu só vou passar aqui e vou sair pra comer alguma coisa. E apareceu a Margarida. Olá, preciosas. Tô aqui tentando descongelar uma carne pra fazer as preces. Porque eu esqueci de tirar a carne do congelador. Como é que vocês estão? Tô aqui com as crianças. Temos um pacotinho de amor aqui que tá a coisa mais linda. Olha isso, gente. Tô muito linda hoje. Muito linda. Hoje não. Todo dia. Todo dia, né, Ju? Sim. Não é só hoje não. É todo dia que eu tô linda e preciosa. A irmã já chega da escola como? Babando, né? Sim. Babando é preciosinha, gente. Ela tá morrendo de sono, mas não dorme. Deu um trabalho agora de manhã. Ela é clara. Não, ela é pérola. Por que que eu troco tanto nome assim? Eu vou falar pérola. Eu tô com o nome pérola na cabeça, mas eu tenho que falar clara. Eu vou falar Júlia. Eu tenho que falar outro nome. Eu vou falar pérola. Eu chamo... Zai, eu chamo de pérola. A Clara você chama de Júlia. A Clara chama de Júlia. É o tempo todo assim. É mais forte que eu. Ó, ela pega o isqueiro. Ela sabe que ela queria banana. Aí ela pede o isqueiro pra fazer isso aqui, ó. Mostra, Clarinha. Ó, a Clarinha vai mostrar, ó. O que que é que faz agora? E parabéns pra você. Gente do céu, criança, é isso. É imaginação pura. Coisa linda, mas... Parabéns pra você. Tá no aniversário todo dia. Tá no aniversário todo dia. Que bom, né? Que não é só aqui em casa, então, que troca, gente. Porque, meu Deus do céu. Se deixar o tempo todo, o dia inteiro. E aí a Júlia falou que não troca. Peguei ela trocando também. Até a Júlia. É que é muita criança, né? E a gente troca mesmo, né, meu amor? Tô aqui com a Zaya, gente, ó. Dormiu. E eu vou deixar uma caixinha de perguntas aqui. Eu ia estar respondendo aqui no Instagram mesmo. Mas aí eu decidi fazer um vídeo lá pro canal. Então, vou deixar aqui a caixinha. Vocês façam as perguntinhas. E eu vou selecionar e ver se eu respondo... Se eu gravo o vídeo. Hoje ou amanhã. Tá bom? Gente, deixa aí perguntas criativas, por favor. Eu acho que eu sei já que vai vir aí uma bomba da mesma pergunta. Mas quem quiser fazer perguntas criativas também, alguma pergunta, né? Sei lá, que seja diferente do que vão falar aí. Que eu sei que vão querer saber muito sobre uma pessoa, né, gente? Que cala é essa de quem vai tomar banho gostoso? É, cala de quem vai tomar um banho bem gostoso, minha vida. Eita, que a banheira tá em cena. A gente vai tomar um bom banho. É, vamos sim. Olha o que vamos comer. Pizza de brócolis e pizza de frango. Frango especial. E esse aqui é brócolis. O Pepe ama um bacon. Que delícia. E azeitonas, né? Ela acaba com as azeitonas. Que delícia. É a picha. É a sua. Come. Delícia. Oi, preciosas. Tudo bem? Boa tarde. Passando aqui pra desejar um feliz dia das crianças. Essas pras criancinhas de vocês, tá bom? E Deus abençoe cada criancinha aqui. Eu sei que tem muita mamãe, né? Que me assiste, que tem filho. E é isso, gente. Acabei de arrumar aqui a bolsa. Tô de saída com as meninas. A gente vai tentar curtir um pouquinho aí o dia das crianças em um lugar aberto, né? Por conta da neném. Um parque, eu não sei. Tô decidindo por aqui. E aí, que legal. Olha que bonito. Cuidado. É lindo. Vem, Ju. Tá pegando o carrinho? Tô. E aí. E todo esse espreguiçano. E o bico da mamãe. E aí. O bico da mamãe é o bico da mamãe. Dá aqui pra mamãe. Hum, que gostoso. Batata. Tá batata, Caia. Isaia tá acordando, já vai mamar. Que linda! Morango, pega o morango. Em casa já. Acabei de trocar neném. E tá aqui toda de lilás, gente. Coisa mais linda. Agora a gente vai comer. Na rua só comemos besteira. E aí eu vou... Tem batom aqui? Não sei. Acho que eu vou assar uma carninha pra gente jantar agora. Vamos lá.